Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu pôr um novo corte na taxa básica de juros, a Selic. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo, Roberto. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, em reunião nesta quarta-feira, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual, ficando em 7,5% ao ano. Menor patamar desde abril de 2013. Essa é a nona queda consecutiva. O Banco Central tem reduzido a taxa desde outubro do ano passado, após um longo período em que os juros ficaram estabilizados em 14,25% ao ano. A expectativa é que a autoridade monetária ainda realize uma redução este ano, dessa vez em 0,5 ponto. Assim, a taxa terminaria 2017 em 7% ao ano. Esse patamar de juros traz, de forma direta, impacto sobre os custos de financiamento das empresas e das famílias. O Banco do Brasil, por exemplo, já anunciou que também vai reduzir a taxa de juros. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. As descobertas de petróleo na camada do pré-sal estão entre os anúncios mais importantes da última década e colocam o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda mundial por fontes geradoras de energia. E nesta sexta-feira, será realizada a terceira rodada de leilão do pré-sal. A previsão é de R$ 100 bilhões em investimentos, com a geração de 500 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 10 anos. Entre as áreas a serem leiloadas está a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Nós vamos agora conferir uma reportagem especial sobre a cidade de Macaé, que já é uma grande produtora de petróleo e que agora tem a expectativa de melhorar a economia do município a partir dos leilões desta semana. Macaé fica no litoral norte do Rio de Janeiro. Desde o final da década de 70, com a descoberta de petróleo na Bacia de Campos, a cidade se desenvolveu economicamente. Tanto que foi chamada de capital brasileira do petróleo e comparada a Dubai, no Oriente Médio, também rica nesse produto. A gente viveu uma época de ouro. Durante 20 anos, Macaé era uma grande referência em negócios, principalmente negócios offshore, ligado ao segmento de petróleo. E era uma cidade que era invadida por profissionais que vinham prestar serviço, que vinham trabalhar nesse mercado, inclusive com um número expressivo de estrangeiros. A gente tinha aí 20 mil estrangeiros em Macaé, tanto da América quanto da Europa. A riqueza veio dos royalties, espécie de pedágio pago pelas empresas na exploração do petróleo. E foram tantos royalties que a cobrança passou a responder por 50% do orçamento de Macaé. Em 2011, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro colocou o município na lista das 167 cidades do país com alto índice de desenvolvimento municipal. O petróleo é muito importante, sim, para a economia da cidade, porque movimenta muito a cadeia de fornecimento de bens e serviços, a geração de emprego e também a arrecadação para o poder público. O campus do Instituto Federal Fluminense em Macaé é um exemplo de que, no município, tudo gira em torno do setor. Os conteúdos são voltados para áreas de apoio à exploração de petróleo. Marcos Antônio é professor do Instituto há 20 anos e explica por que os cursos atraem tantos estudantes. A cidade se desenvolveu nos últimos 20, 30 anos em função da exploração de petróleo. Então, a economia de petróleo movimenta não só a atividade FIM, que é a exploração de petróleo e gás, como toda a cadeia de serviços que existe em torno dessa operação. É justamente um lugar no mercado de trabalho que a estudante Isadora Rocha veio buscar com o curso de Engenharia e Controle de Automação. A área industrial tem vários setores que o engenheiro pode atuar, mas a área de controle de processos, de refinaria, de exploração, perfuração, sempre foi um interesse particular meu. E as oportunidades começam a voltar. Isso depois da crise do setor, que derrubou os preços do barril do petróleo no mercado internacional. O petróleo hoje representa 30% do PIB do estado do Rio de Janeiro. E para essa região é quase a âncora econômica. Na verdade, não é quase a âncora da economia. De 2014 para cá, muita coisa se modificou com a queda do preço do barril do petróleo e toda a crise internacional da indústria de óleo e gás. A perspectiva de retomada do setor petrolífero no país vem com um leilão que ocorre nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Vão ser ofertados oito blocos da camada pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. 16 empresas, sendo 14 delas multinacionais, estão inscritas para participar do leilão. A previsão é de R$ 100 bilhões de investimentos e a geração de 500 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 10 anos. O setor de óleo e gás é um setor extremamente empregador. A cadeia de produção é extremamente complexa. Ela não é só a Petrobras, são várias empresas, empresas grandes, que contratam, subcontratam empresas locais. Agora, vamos mudar tudo. Vamos rever aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo ambiente de confiança no negócio, aquela mesma possibilidade de emprego, aquela diversidade na prestação de serviço. E melhora todo o ambiente na cidade. Então, esse vai ser um leilão que remarca definitivamente a trajetória de reencontro do Brasil com seu destino, que é garantir a seus filhos, aos brasileiros, emprego e renda. Para a Associação dos Moradores do bairro Morada das Garças, em Macaé, o leilão vai ser positivo para a retomada do crescimento econômico do município. Eu acredito que o leilão venha trazer benefícios para a cidade. Porque, como eu falei, o petróleo está lá e tem empresas querendo explorar. A crise não é porque acabou o petróleo. Então, acredito sim que venha gerar emprego e melhorias para a cidade, sim. O fogo na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, está sob controle. Mais de 60 mil hectares já foram atingidos pelo incêndio, que é o maior da história do parque. Os esforços realizados até agora comprovam a eficiência da atuação dos brigadistas, bombeiros e voluntários e do governo federal. O ICMBio vem trabalhando com a hipótese de que o fogo tenha sido intencional ou mesmo criminoso. ICMBio e IBAMA vão fornecer laudos técnicos para auxiliar a perícia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, por se tratar de unidade de conservação federal, a Polícia Federal pode ser acionada para investigação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. www.scr-cal.no-po.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.ro.